Apresentamos o rei do roubo. Jogue como Bob, um criminoso infeliz que quer mudar seu modo de vida. No entanto, Bob infelizmente será forçado a realizar seus últimos trabalhos antes que ele possa sair da vida do crime. Super furtivo passe escondido pelos guardas de segurança, residentes e buldogos sonolentos enquanto saqueia em cada estágio. Use suas habilidades estilo ninja para se esconder em lugares apertados e evitar ser detectado. Lá se foi a vizinhança suas missões sujas o levarão por uma vizinhança local no subúrbio e até mesmo por laboratórios secretos. Será que você consegue realizar um crime perfeito? Saquei tudo Bob terá que pegar tudo, desde documentos secretos a roupas velhas, e até mesmo controles remotos impossíveis de achar. O crime é algo engraçado entre nessa história cômica, repleta de animações hilárias e um roteiro divertido com uma narrativa cheia de reviravoltas. Inscreva-se para receber seu mod favorito. De graça e direto. Tamo junto. Tchau. 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 Tchau.